Música 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 Agora é a party! Era um domingo, eu fui à praia Encontrei um macaco, a comer banana Eu lhe pedi, ele me bateu Vou chamar o Neru Neru também é lidera Neru também é lidera Neru também é lidera É como uma lâmpada Acende e apaga Quando fundimos remus Quando fundimos remus Estou embora Estou embora, estou embora Estou embora, estou embora Estou embora, estou embora Agora parti Agora parti Cachoco, cachoco 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 1 1, 1, 2, 3 1, 2, 3 2 2 Obrigado.